Vamos pra lá? Porque olha essa notícia, você aí de casa, a gente falou há pouco que ladrão é oportunista, né? E ladrão então, que invade sorveteria, vai direto na geladeira, ele usa até mesmo um saco pra poder facilitar na hora de levar todos os produtos da sorveteria quase que inteira pra casa. Inacreditável, bizarro também, né? Quem chega pra contar essa história inacreditável aí pra gente é a Ana Contato. Vamos conversar com a Ana Contato, então ele levou picolé, é isso mesmo? Ele tentou levar, viu Ana? Porque é um ladrão bastante atrapalhado. Lembra que agora há pouquinho a escola me perguntou como é que tava o tempo aqui na nossa região? Bom, no norte do estado tá friozinho no começo da manhã e a tarde tá calor, calor mesmo, perto dos 30 graus. Então, aparentemente, esse rapaz aí estava bastante acalorado, resolveu entrar nessa sorveteria que fica aí em Ibiporã, aqui do ladinho de Londrina, pra furtar picolés. Inclusive, ele leva até uma sacola preta pra facilitar ali o furto. Pega um monte de picolé, faz a maior bagunça dentro da sorveteria e sai com a sacola cheia. Só que na hora que ele pula pra sair de dentro desse estabelecimento, a camiseta dele acaba ficando enroscada e ele derruba tudo no chão. Tudo no chão. É cômico e trágico ao mesmo tempo, né Ana? Só que aí ele fica ali tão atrapalhado e desesperado que acaba só pegando os chinelos dele e vai embora. Só que não contente, ele volta depois. Ele volta dessa vez com uma caixinha de papelão, pega os sorvetes e vai embora. A gente dá risada, acha um caso bizarro, como vocês mesmos falaram, mas a verdade é que ficou uma baita bagunça e um baita prejuízo pro dono da sorveteria, viu? Mais ou menos 500 reais de sorvete que foram embora. Meu Deus, a gente vê... Era isso que eu ia chamar a atenção. A gente dá risada, a gente brinca até pela situação do bandido, que é um tapado, mas o dono do estabelecimento, ele amarga com o prejuízo, porque pode parecer pouco pra alguns 500 reais, mas quando você coloca tudo na ponta do lápis, quanto esses 500 reais poderiam render pra ele lá na ponta final, aí faz uma grande diferença na hora de fechar o mês e poder pagar os funcionários que estão com os tributos, porque nesse país, ou a gente paga ou a gente paga.